Olá, para você que chegou agora no programa, nós estamos mais uma vez neste café da manhã maravilhoso aqui na Universo Materiais Elétricos. Aqui ao meu lado, o meu amigo, o doutor Eduardo, que é cliente da Universo. Eduardo, tudo bem? Tudo bom. Mais um dia na Universo. Vamos falar para quem está nos assistindo aqui na TV, como é que está o atendimento, o ano já começou, são muitas novidades, muita tecnologia, o que é importante, hein? A economia. Pois é, eu venho sempre aqui na Universo, a gente encontra tudo o que procura, tem a facilidade de estacionar, serviço rápido, eficiente, estou tranquilo aqui com o atendimento. Ricardo, eu queria falar e fazer um comentário a respeito do profissionalismo que a gente encontra aqui, que é muito importante ver as pessoas que investem, montam os negócios eficientes e que respondem ao que a gente procura. Então, é um privilégio ter esse tipo de serviço aqui em São José dos Campos. Doutor Eduardo, muito obrigado pela sua presença, mais um cliente aqui na Universo Materiais Elétricos. Eu que agradeço. Aqui na Universo é assim, você fica muito à vontade, é muito bem atendido, e o que é importante? Muita economia, economia de verdade, economia para a sua casa. Ao meu lado aqui é a Priscila Franco, a arquiteta. Tudo bem, Priscila? Tudo bom, Ricardo? Tudo jóia. Vamos falar deste projeto maravilhoso, o Luminotécnico. Vamos sim. Na verdade, já faz bastante tempo que a Universo tem esse trabalho do projeto de iluminação, o projeto Luminotécnico, o que é bastante bacana para os nossos clientes, pois muitos deles, inclusive até mesmo arquitetos que não têm tanto conhecimento nessa área, e nos procuram para a gente auxiliar nessa parte do projeto de iluminação. Então a gente pode tanto trabalhar com projeto residencial, projeto comercial, até mesmo um projeto industrial, onde a gente tem alguns softwares que calculam a necessidade de iluminação do ambiente, verificar o tipo de iluminação adequado, o tipo de luminária. E a gente pode tornar o ambiente mais aconchegante, mais elegante, deixar de acordo com o cliente mesmo, de acordo com a personalidade dele. Para você que está assistindo o programa Ricardo Souza, eu sou Priscila Franco, arquiteta aqui da Universo e Iluminação. Vim agendar o seu horário com a gente, 3925-1500. Estamos te esperando. A Universo, a maior rede de lojas de materiais elétricos da região. E ao meu lado, aqui a Roberta, a vendedora Roberta. Começamos com tudo, hein? Olha, um movimento bom, o pessoal procurando economia, o que é importante agora, hein? Economia de energia. Com certeza. Já tem lâmpada LED, tudo para você economizar na sua casa, que a conta aumentou, né? Então, tá, a gente já tem muita opção para você economizar, tanto trocar fio, tudo para você vir com a conta mais baixa agora, que está tudo aumentando, né? É importante. Além do bom atendimento, você que está nos assistindo, vem aqui na Universo, fale com a Roberta ou com qualquer outro colaborador. Procure saber a orientação sobre como economizar. trocando as suas lâmpadas, colocando o que é certo e ainda pode falar com as nossas arquitetas. Com certeza. Tem a Priscila, a nossa arquiteta. Se quiser fazer projeto de iluminação, aqui na Universo você encontra tudo. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar para a gente, que a gente está preparado para tirar essas dúvidas aqui. Então, Roberta, legal. E vamos esperar com que todos venham para conferir essas novidades. Com certeza. Esperamos vocês, gente. Vem para a Universo. E aqui na Universo, nesse café da manhã... Oi, tudo bem? Como é seu nome? Tudo bem, Eduardo. E o seu? Aline. São marido e mulher? Marido e mulher. Parabéns, esse casal maravilhoso. Conte aqui para o nosso telespectador. Eu estou aqui sendo intrometido o que tanto vocês estão conversando aí. Não, é que a gente está acabando, está no acabamento já de uma casa que nós estamos construindo. E aí vocês, na Universo, foi fazer um orçamento. A Patrícia fez todo o levantamento. E ele não teve tempo de acompanhar. Eu tive tempo de acompanhar. Agora ele está vendo, dá uma olhada no que a Patrícia falou. Que legal. Uma olhada é a palavra final, né? Claro. Bom, eu quero cumprimentá-los e dar um recado aqui para o meu telespectador, o pessoal que está acompanhando a gente em toda a região, em todas as plataformas, no tablet, no celular, enfim. O recado da Universo, que é economizar, trocar os fios, ver as lâmpadas corretas. É custo-benefício, né? Se você colocar tudo direito, você acaba realmente economizando nesses tempos difíceis, principalmente a energia que vai vir um preço alto aí. É, planejamento. Tem que ir planejamento. Verdade. E bom gosto também, né? Bom gosto. Faça como a Aline e o Eduardo, venha você também para a Universo. Aqui é um lugar de família, é um lugar de bons negócios, você vai ser bem atendido. E eu desejo ao casal muitas felicidades e que dê tudo certo. Muito obrigada. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Parabéns. Obrigada. Priscila, fala um pouquinho desse seu projeto, você que está em busca de atendimento, qualidade e economia. Bom, esse projeto é um projeto desafiador, porque nós compramos uma casa, semi-demolimos essa casa e agora a gente está montando e fazendo tudo de novo, trazendo o lado contemporâneo, né? E juntando a parte da iluminação também com a automação da casa. E aqui na Universo a gente tem esse auxílio com a parte luminotécnica do projeto, escolha das peças e eles acompanham a obra para auxiliar o cliente. Faça como a Priscila, venha para a Universo, a maior rede de lojas de materiais elétricos da região. Aqui na Universo, sempre abraçando os velhos e novos amigos e o Benedito Souza, que é um profissional também hoje aqui. Benedito, vamos aproveitar, nós estamos dando uma dica hoje para o pessoal que quer fazer economia, que é o importante, economia de energia. Qual é a sua dica? Bom, primeiro saber qual o material adequado a ser usado, qualidade, porque às vezes economiza no material, mas no futuro acaba saindo mais caro, porque economizou, não comprou um serviço de qualidade. Aqui na Universo a gente tem uma vantagem, que o pessoal entende de material, entende da parte técnica e consegue orientar até quando não vem o profissional, até o cliente, qual o melhor material a ser levado para casa para poder até ter essa qualidade de trabalho. Então para encerrar essa nossa reportagem, vamos convidar o pessoal para vir para a Universo, certo? Venha para a Universo! Venha para a Universo!